Fala aí, galera Nightwolf, mais uma vez com vocês trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez um jogo de RPG tático oriental, Wondering Sword. Pessoal, fiquem de olho nesse jogo que ele parece ser muito bom, pelo que eu já joguei aqui e testei, belezinha? Vamos aqui conferir então o início de gameplay, deixe um gostei que ajuda muito o meu canal e bora para o vídeo. O jogo não tem tradução ainda para português, ok? De gráfico, o jogo está muito bonito, ele lembra também o Octopath Traveler. Finalmente chegamos, peraí, o que? Milk? Eles estão indo entregar uma carga preciosa. Pelo que parece. Esse lugar não está seguro nesses dias. Pera. Eles vão acampar aqui, parece. Tá? Ó, olha a movimentação como quer. Estou jogando no teclado. Aqui temos o personagem, podemos ter um grupo, né? parte. Básico, HP, MP, estamina, força, afeto, ataque e a chance crítica ou força crítica, né? Constituição, HP e defesa, agilidade, movimento e evasão e poder interno afeta o MP e o Ki. Ah, e tem esse negócio de Ki, né? Ah, e tem esse negócio de Ki, né? Afinidade. Ah, entendi. É um RPG chinês, então. Legal. Aqui a gente tem as habilidades. Olha só que bacana. Tem coisa pra caramba, hein, mano? Ó, olha aqui. Caramba. Cultivação. Eita, moleque. Eu lembrei de Ultimate Cultivation. Aquele jogo que parece remord. Olha só, realmente. Ah lá. Bem complexo o game, hein, mano? Olha isso. Moleque. Aumenta agilidade e penetração. Aqui. HP e por aí vai. Bem. Missão, falar com o pessoal, né? Então. Como que é? Quem tá aqui dentro? Deu um pouco de água para o homem. Na carroça. Obrigado. Você é bem-vindo. Sai do caminho. Agang Thailong. Olha, mano. O traço dos personagens tá bem legal, cara. Curti muito isso. Vixe. Treta aqui, ó. Sair rapidamente, oferecer, tipo, um aviso. Cuidado, né? Tipo, cuidado e tal. É, caramba. Esse aqui. Ninguém que entrou no vale dos dragões, hoje em dia ficou vivo para contar alguma coisa. Ou conseguiu sair vivo, né? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Matou todo mundo, mano. Tô certo. Opa. Parem. É. Vai. Aí, tutorial de combate Uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo Você pode jogar no modo de turnos ou modo ação É só você ir nas configurações e mudar, tá? Pera aí Pera aí, eu tenho que me mover pra cá Dois mil, mano Caramba, pera aí, vem pra cá e... Ufa, isso aqui Olha que da hora Foi um buff, né? Já era Pô, o maluco é muito forte, mano De novo eu? Cultivação Olha, três mil Nossa, o maluco é muito forte Nossa, a flecha tava com veneno Caramba, hein Dinamite? Filha da mãe Um mês depois Wutong Village Tá muito bonito o jogo, hein Moleque Meu estilo de RPG Caramba Eu vou deixar a história passando Quem manja aí de inglês, né Consegue acompanhar Ah, nosso personagem Você finalmente acordou? Quem que é essa mina aí Minha cabeça dói Nossa, ele ficou em coma por mais de um mês Moleque Ah, eu me lembrei agora Sobre a gangue e tal O mestre Kinshu É assim que fala? Nos salvou Espere Onde que eu estou? E... Onde está meus amigos? Bem, eu só vi o mestre trazendo você pra cá Apenas eu? Pois é Afinidade com ela Mais 60 Tem isso também? Oh, legal, mano Esses jogos orientais tem muito isso, né Afinidade Com os personagens Ele deu pra ela É... Tipo uma bolacha Deixe-me ver Parece muito bom Ah Hum Ele queimou? Lembre-se Você não pode aceitar nada de estranhos Filha da mãe Ah, choro Ai, ai O que você acha? Você está envenenado Foi envenenado pela gangue Tailong De Tailong É... Com o veneno do sapo Honestamente, eu não sei se você tem muito tempo de vida Pois é, molecada Eu prometi ao mestre que iria curar você Pegue isso Ele deu pra gente um colar De Jade Efeito QI Gathering Speed 110 Ele também é efetivo contra veneno Equipei Eu sinto meu corpo relaxar Como isso é possível? Bem, agora vá dar uma volta pela vila Vai ser bom para sua saúde E traga a Tailong de volta Ok Legal, né? Olha que bonito Mano Ah, eu vou jogar esse jogo Puti pra caramba Lembra muito os games da Square Caraca Achamos ela Minha espada O que aconteceu? Minha espada Que meu pai me deu Os macacos à frente No caminho Combate, né? Ele me deu no meu aniversário Ele mesmo a fez Não fique triste Eu vou trazer de volta Sério? Obrigado Mas e o veneno? Hum Você pode me chamar para o grupo? Podemos trazer minha espada de volta juntos Peraí Ah, aqui, ó Nossa, que legal Aqui, ó Nossa afinidade com ela Já 60 O que está equipado As habilidades, ó Que ela tem Equipamento no inventário Caramba Boa Por enquanto A gente só tem Porradinha, né? Ó, tá tudo aqui embaixo, ó Crítico Evasão Tá vendo, ó O que? Ó, legal, mano Tá Ó, o macaco Tem habilidade Mentira Nem eu tenho Vagabundo Já era Ué, de novo eu? Ah, porque tem a barrinha embaixo De ação Esse aqui cura? Sim Ó É Ponto marcial E dinheiro E pele Ok Muito obrigado É muito bom ver você sorrir novamente Tá Tá, agora não tem mais o que se preocupar Vamos voltar para casa comigo Ele está chateado com você Sério? Tá bom Tá aí Consegui convencer ela Depois que eu lutei com os macacos Meu ki e meu sangue está fluindo muito melhor Algo assim Pegue isso É Livro básico de cultivação Use para aprender o método Hum Ah, a gente vai ter que fazer isso aqui para expelir o veneno Entendi A história está muito bem feita do jogo Eu curti pra caramba também Ah Ó, aqui já é um tutorial, né? Então aqui Upgrade Custo 11 A gente tem 14 Então Mais um? Não, já foi Aê Não, já foi Vixe, eu acho que a mãe dela morreu, mano. Bem, agora a gente vai ter que cultivar, né, para tentar expelir o veneno do corpo dele durante uns dias, pelo que entendi na história. Caramba. Já está faz tempo aí, né? Um mês já? Sério? Falando aqui dos amigos que ele perdeu ali no ataque... Ah, que legal. Não se esqueça que aqui é minha casa, né? A gente tem 20 pontos e a gente vai ter que upar... Qual que é a agilidade? Gastamos 10 aqui... Concept, Constituição... Já era. Seu corpo já está pronto para desintoxicação. É, agora você apenas precisa coletar 3 itens para isso. Ahn... Uma erva medicinal... No pé da montanha... Tá. Essa é a próxima missão, pegar essa erva. Não, comprar? Eu tenho que comprar. Eita Knight, seu inglês de merda. Caramba. Sistema de coleta bem legal também. Não é aqui. Opa. Observar. Ah, eu posso... Observar todo mundo. E afinidade também. Será que eu posso pegar? Presente. Caramba, galera. Pera, que legal, mano. Cinco anos? Já peguei uma missão com o moleque. Peraí... Consigo também ver ele. Eu tenho que ir ali, ó. Não é aqui? Nossa, eu achava que era aqui. Não é aqui, mano. Peraí... A bota eu equipei. Olha a vila, mano. Que legal. Olha. Quantos personagens. E eu posso conversar com todo mundo. E eu posso conversar com todo mundo. Que legal. Olha esse velho aqui. Olha... Olha a força do velho. Caramba. Que legal. Ah, é aqui, ó. Nossa. Olha... Nossa, de gráfico. Tá muito bonito. Tô impressionado, velho. Tá muito bonito, mano. Cara, bate um print aí, né? Galera, fiquem de olho nesse game aqui, hein? O game é muito bom, mano. Muito bom. Vá para a ponte e jogue... Opa. É... O machado no rio. Achei um capacete. Na cagada aqui. Não é aqui. Ué, mas que ponte? Será que é ali? Aqui é o macaco. O macaco aqui. Madeira. Aê. Só que eu ganhei afinidade? Não. Aí eu posso vir aqui e dar um presente. Tipo uma madeira. Eu acho que ele não gostou. Ah, gostou um pouco. Quatro. Interessante. Matar Bamboo Snake? Aonde? Em algum lugar por aí. Aqui não é... Bem. Aqui, ó. É agora, hein? A gente vai ter que ir na taverna pegar o licor. Para... Para a gente conseguir fazer a... A menção. Mas, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tá? Esse aqui foi o começo de gameplay. Fiquem de olho nesse jogo. Jogo bacana. Né? Em todos os sentidos. História. Gameplay. Sistema de combate. Parece que é bem complexo também a parte de evolução de personagem. Né? Meu. Jogão, hein, galera. Fiquem de olho. Bem, vou encerrar o vídeo por aqui então. Deixem um gostei que ajuda pra caramba. Compartilhem também. E até o próximo. Valeu! Tchau.